Não era rebeldia, mas uma certeza. Cantou a ópera também? Também cantei algumas coisas. A arte de representar era uma paixão. Em que é que sentiu que aprendeu qualquer coisa quando começou a trabalhar nesta área? Aprendi a não gaguejar. Isso foi quase uma salvação. O teatro foi o primeiro amor. Depois surgiu a popularidade com a televisão e mais tarde o cinema. Em cada peça, em cada projeto de televisão que faço, há sempre um elemento novo que eu sei que tenho que superar. O mérito é reconhecido. A carreira notável. Eu quase que sou abençoado. Eu estou a fazer aquilo que quero. Sou feliz. Fernando Luís, numa rara entrevista. Sábado, depois do primeiro jornal. Em Alta Definição.